Os senhores chegaram até aqui, pelas suas próprias pernas, ninguém, absolutamente ninguém, os convidou. E nenhum, nenhum dos senhores é bem-vindo aqui. Preparem suas almas, porque os seus corpos já nos pertencem. Eu declaro aberto, o 9º curso de Operações Especiais. Atenção, atenção, que é que vai sair. Atenção, atenção, que é que vai sair. Olha bem, porra aqui! Atenção, atenção, que é que vai sair. Atenção! Pon-pon-pon-pon-pon Não dá meta-forra aqui, só eu Por um fampon-pon-pon câmpter São Pão Farrão! São Pão Farrão! São Pão Farrão!